É como um conto de fadas Se escondeu E você Esqueceu Pique, pampos, pei, distância Pés pisando em ovos, veja você Pau de pula, fogueira, piscolas, morteiros Veja você Pega a malhação de Judas E quebra-cabeças, veja você Ei, você Se escondeu Ei, você Não quis ver Olha um bobo na berlinda Olha o pau no gato Polícia e ladrão Tem carniça e palmatória Bem no teu portão Você vive o faz de conta Diz que é de mentira Brinca até cair Chimpotinho Chimpotinho tá queimando Mamãe, posso ir Pique, pampos, pei, distância Pés pisando em ovos, bruxa, dragão Um tal te pula a fogueira E a cabra seca vai derrondando Pega a malhação de juntas E um passarinho morto no chão E você E você Conheceu E você Aprendeu 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 Aprendeu